Música Que bom, gostoso Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo gelado de brigadeiro delicioso, muito fácil de fazer Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês preferiam bolo gelado de leite em pó ou bolo gelado de brigadeiro E como o brigadeiro venceu, eu tô aqui hoje pra pagar essa dívida e fazer esse bolo pra vocês Mas eu confesso que a diferença não foi tão grande assim, se eu não me engano foi 52% de pessoas que preferiram bolo brigadeiro Então talvez eu faça também o bolo de leitininho Aliás, eu vou fazer se vocês deixarem muitos comentários e muitos likes aqui nesse vídeo Então se você quer ver essa receita aqui no canal, deixa um comentário pra mim aqui embaixo escrito Gelado Ninho E se você quer participar da decisão das próximas receitas do canal Me segue lá no Instagram que eu vou começar a fazer mais enquetes pra decidir o que eu faço de receita aqui no canal Agora vamos pro nosso bolo, começando por colocar em um recipiente 75 gramas de manteiga Uma xícara e meia de açúcar E três ovos Bate muito bem até que vire um creme mais claro Agora coloca uma xícara de leite E mistura mais um pouco Se nessa hora parecer que talhou, tá tudo bem Pode seguir com a receita que no final vai dar certo Em seguida, passando por uma peneira, vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo Meia xícara de cacau em pó E uma colher de sopa de fermento Se você quiser, pode trocar o cacau em pó por uma xícara de chocolate em pó Achocolatado, tipo toddy, nescau, eu já não recomendo Porque eles tem um teor muito baixo de cacau e tem bastante açúcar Então acaba que o seu bolo fica muito doce e sem gosto de chocolate Mas é claro que na sua casa você usa o que quiser A receita é sua e é você que vai comer Eu não vou brotar do chão te julgando porque você usou toddy ou nescau pra fazer o bolo Mas se me perguntarem, eu não recomendo E mistura até que a massa fique homogênea e sem nenhum gruminho de farinha Transfere pra uma forma untada e polvilhada com chocolate em pó Essa que eu tô usando tem 20 por 30 centímetros E leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 35 minutos Ou até que espetando o seu bolo com palito ele saia limpo Enquanto isso, já vamos preparar a calda do nosso bolo Então em um recipiente você vai colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó E um pouquinho de leite Vai misturando pra dissolver bem o chocolate E adicionando mais leite aos poucos Quando o chocolate estiver bem dissolvido Pode juntar meia lata de leite condensado E o restante do leite Que no total vão ser uma xícara e meia Agora reserva a nossa calda Já deixa seu like aqui embaixo pra você não esquecer E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E vamos pro brigadeiro que vai servir de cobertura pro nosso bolo Então em uma panela a gente coloca Uma e meia lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma colher de sopa de manteiga E quatro colheres de sopa de cacau em pó Agora aquele processo que vocês já conhecem É só ir mexendo em fogo médio Até soltar do fundo da panela Quando chegar no ponto Reserva E vamos molhar o bolo com a calda Primeiro fura todo o bolo Pode usar um garfo pra isso Nessa hora pode parecer que é muita calda Que eu exagerei Mas não é gente Vai colocando aos poucos E o que escorrer pros cantinhos Pega com uma colher E vai colocando no meio do bolo Vai fazendo isso Deixa o bolo descansar um pouquinho Que ele vai acabar absorvendo toda a calda Em seguida cobre com o brigadeiro E decora com granulado Depois que o bolo estiver montado Leve ele pra geladeira E deixa ele lá por umas duas horas Nesse tempo ele vai acabar de absorver toda a calda E vai ficar geladinho E uma delícia pra você servir Se gostou desse bolo Compartilha com seus amigos Um beijo E até a próxima receita